O que é safado da época ali de vocês? Safado que eu falo assim, é, resenha, cachaceiro. O Edilson nunca tomou nada, nunca bebeu nada. Sempre gostou de música. Trio, tem trio, tem banda, tem a pô toda. Tinha a ver que chegou o Cavaco, né? É, chegou o Cavaco que eu tava tomando aula. Pra o que a gente fala de que é da igreja, que não sei o que, Marcelino Carioca é o mais vagabundo. O mais? Pegava aquele negócio de igreja, não é? Marcelino não pode falar isso. O Cuca... Se vê uma mulher... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rabo de saia? O Cuca é foda. Mas e você lembra a gente lá em Brasília? O Cuca, meu irmão. A gente lá em Brasília que o cara... Lembra aquela vez que a gente procurou ele o hotel inteiro? Não, não, mas o melhor foi em Brasília. O cara fez um jogo pra nós lá. A gente tá lá na cara do cara, um mau churrasco. Dia de hoje, sábado à tarde, todo mundo. Aí, pô, aí o Marcelino não tá sabendo que a mais bonita é a mulher do cara. A gente tamo na mesa, Marcelino, velho, você soltou esse mulherão. Pô, mas aquela morena, velho. Pô, bota na fita pra mim o cara, pô, Marcelino, essa é a minha esposa. Eu falei, tem que ir embora, meu churrasco. Tem que ir embora, meu churrasco. Eu falei, não, tá bom, você também não sabia, não? Mas eu falei, puta que... O Cuca, que beleza. Mas não é, eu digo, é, mas... Espera que você tiquei aqui na... Calma, chega, sente. Você lembra da história do saudoso Gilmar Fubá? Você, Fubá, quantas vezes eu vou lá. Eu, Gilmar Fubá, acabou o Campeonato Brasileiro, né? Eu falei, Gilmar, vamos lá pra casa, pô, Salvador, a gente curtir, pá, 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 bora, pô. Eu falei, você não vai gastar nada, vou tirar passagem pra você. Os meninos estavam começando, né? Ele, Fernando Baiano, todo mundo. Aí, vamos lá pra Salvador, vamos aí. Mas eu tirei passagem pra ele, vamos ficar lá em casa e fomos pra Salvador. Chegou no aeroporto, a minha esposa, a gente esperando a minha esposa chegar, né? Com o carro pra pegar a gente pra levar pra casa. Aí, passando um monte de bagacinho, né? Um monte de menininha, a gente, pô, essa daí é fera. Essa daí é bonita, pô, pá, aí vem, que linda, que não sei o quê. Aquela mais gostosa. Aí eu tô de costas, assim, aquela mais gostosa, não sei o quê, eu tô de costas. Ele, mano, vem a mais gostosa de todas, essa daí é o caso, que não sei o quê. Quando eu olho, eu falo, essa daí não vale a minha esposa. Essa daí não vale mesmo. Porra, você tá de olho na minha esposa, ele não sabia, não sabia um caralho. Vai voltar agora pra São Paulo, nem pra casa você vai. Comprei outra passagem, mandei ele de volta. Caralho! Sério? Comprei outra passagem da minha irmã, ele, não, eu não vou ficar. Falei, não, vai ficar, não. Você já tá de olho na minha mulher, meu irmão, ela, mesmo sem conhecer, vou ficar com talarico dentro de casa, não vou não. Vai voltar pra São Paulo. Fui lá na companhia aérea. Quanto é a passagem, comprei, pode voltar. Caralho, mano!